Você é o meu senhor, vale o meu coração Perigosa e linda, cheio de bandida Mas com o doce, se eu tô Perigosa e linda, cheio de bandida Uma bandida, chama-la E agora, preso, eu estou Nas caras do teu amor Não vou escapar do amor Você tinha uma tira Eu tentei vou me apaixonar Tinha gente, o que você atirou Perigosa e linda, cheio de bandida As com o doce, se eu tô Ele gosta e linda, cheio de bandida Uma bandida, chama-la